Olá, galera que acessa o nosso Quindim Cultural. Então, nós estamos aqui com mais uma entrevista com a amiga artista Marta Dutra. Então, ela é artista plástica, formada em artes visuais pela Universidade Federal de Pelotas e pós-graduada em metodologia do ensino de artes, que tem por objetivo a ampliação do conhecimento teórico sobre a natureza, o valor e o significado de arte na educação. E ela é também professora de artes no Colégio Particular São José e tem um trabalho já consolidado nas artes aqui em Pelotas. Inclusive, teve trabalho aqui no Inutilitários Bazar do Ágape e ela é a nossa entrevistada do Quindim Cultural. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Marta, para conversar com os internautas do Quindim e falar um pouco da tua história das artes. Vou começar te perguntando, como é que nasceu esse teu gosto pelas artes? Veio desde criança ou foi na adolescência? Conta pra gente. Bom, eu acho que desde criança, porque a criança já traz aquele desejo, aquela vontade de fazer desenhos. Eu desenhava muito quando pequena. Então, quando eu entrei para a licenciatura, aquilo foi me chamando mais atenção. E eu pensei, só licenciatura para mim não vai dar. Eu vou fazer o bacharelado também. Então, fiz o bacharelado. E aí, como aquilo... Parece que a arte chama, ela nos chama. E a gente vai, vai indo e a gente quer mais. A gente quer muito mais. Então, eu comecei fazendo o meu trabalho, assim, primeiro com aguadas, né? Na tela. Então, a partir, assim, desse olhar do céu, eu comecei com imagens fotográficas. Fui pegando imagens. Eu recortava imagens, trazia, procurava ampliar ela para trazer essa gradação de tonalidades que ficam lá no céu, né? Que, às vezes, passa despercebido para algumas pessoas pela própria vida agitada. Mas que muitas pessoas, agora, nesse atual momento, a gente vê que elas postam muito o pôr do sol, né? O amanhecer. Então, eu criei várias séries dentro do meu trabalho. Eu tenho a série do dispositivo de registros, né? Que pega essa parte da tecnologia, né? Sim. Os tablets. Eu também fiz uma série dos tablets em que tinha, assim, a parte que eu pegava. Como eu comecei, assim, a pegar essas imagens, o pessoal começou a me enviar as imagens também. Aproveitando as novas tecnologias, então. Então, eu fiz a série do dispositivo de registros dos iPhones, que são uma série que eu fiz de vários iPhones. Depois, se tu fizeres, eu te envio as imagens, né? Claro, sim. Vários iPhones. Então, de seis, é o amanhecer, é a série entardecer. São vários tipos de séries que eu fiz. Que interessante. Aí, depois, eu fiz as séries dos tablets, né? Com o mesmo, assim. Então, eu procurei fazer uma borda. O meu trabalho tem uma bordinha na volta, né? E depois vem a pintura. Tipo, fica meio tipo um contraste, né? Dessa parte da pintura, né? Com a própria tela. Eu fiz também trabalhos mais... Com pinturas com cores mais quentes, mais vibrantes. Então, o artista, o que acontece? Ele vai experimentando cada vez mais as coisas, né? Esses materiais. Como é que a gente pode fazer? Pensando várias formas, né? De dar continuidade no trabalho, mas explorando sempre. No meu caso, que era o céu. Eu fiz uma série bem... Eu puxava aqueles... Esses tons quentes, né? O vermelho, o laranja, o amarelo. E fiz uma série também, né? E depois, né? Uma das últimas séries que eu fiz foi essa, né? Os Cinco Tons de Cinza, que foi um trabalho que eu puxei, assim, ao máximo a cor, né? Puxei bem aquela tonalidade e fui construindo, né? Fui construindo com... Como é que eu vou te dizer? Com a tinta pura. Eu ia botando um pouquinho disso, um pouquinho daquilo e ia construindo, né? Esse trabalho. Então, a gente vê que tem uns cinzas mais escuros, mais claros. Os cinzas, os lilás, né? São vários tipos de cinzas. Ah, que interessante. É uma forma de fazer uma união das cores, mas, ao mesmo tempo, fazendo refletir sobre vários aspectos da natureza. Não seria isso, né? Isso. Refletindo a luz, né? Porque muitos trabalhos, a gente vê que tem muito a luz. Pois é. Reflete muito a luz o trabalho. Eu queria te perguntar mais uma coisa, Marta. Quais artistas, nesse tempo todo que tu trabalha com a arte, seja no ambiente escolar, seja dentro da pintura mesmo, quais artistas que, de alguma forma ou de outra, te inspiraram, tanto na época da faculdade, quanto agora, já atuando, já faz um tempo? Olha, pensando como professora, gente do céu, eu tenho muitos artistas, né? Certo. Mas, na faculdade, né, eu tive a Ana Micaelis, que é uma artista que trabalha com cores muito sutis, ela tem aquela suavidade na tela. Foi aí que começou o meu trabalho, com essa certa suavidade, o trabalho muito assim, numa sutileza, que era bem, quase etéreo. Ah, que interessante. Era muito bonito também essa parte do meu trabalho. E também teve alguma parte do meu trabalho o Gerard Richter, e hoje, assim, eu trabalho nas escolas, eu estou desenvolvendo muitos projetos, o artista, além de ser artista, eu sou professora, então eu desenvolvo muitos projetos. Eu estou desenvolvendo este ano, vai ser um projeto da Tarsila do Amaral. Olha que bacana, resgatando essa grande artista da Semana de Arte Moderna de São Paulo, né? Isso. Fazendo esse resgate histórico, até para a criançada que tu dá as aulas, fazer um resgate histórico, mas, ao mesmo tempo, até, de uma forma ou de outra, aplicando o que ela fazia, né? Sim, exatamente. Nós vamos explorar as cores, né? Esse é um projeto que vai ser com a terceira série. E depois, com a quinta série, nós vamos fazer um outro projeto muito bacana também. Eu pretendo fazer vários projetos. Eu quero trabalhar a Polo, Cristiano, eu quero trabalhar o Kandinsky também com eles, né? Enfim, são inúmeros artistas, né? É um leque, praticamente, de artistas. Com certeza, com certeza. E que eu possa explorar isso de várias formas, de várias maneiras, com vários suportes, né? Principalmente a explorar esse tema da sustentabilidade que está aí, né? Para mostrar para eles que a gente pode fazer várias obras de artes a partir de materiais que vão para o lixo. É, recicláveis, reaproveitáveis, né? Eu fiz uma tela com papelão, toda, furei todinha ela. Ela foi costurada pelos alunos com fio de nylon. Eu acho que foi dois metros por três cada tela teve. Então, nessas telas, cada aluno fez um trabalho com... Eu trabalhei o pontilismo com eles. Então, e foi um trabalho interdisciplinar, em que o professor, né? Eu trabalhei com eles o pontilismo, a outra professora de geografia, né? História, mas na parte da zona rural. Então, o que nós fizemos? Eu fiz dois painéis. Um da zona rural, um da zona urbana, com o pontilismo. Então, só que o pontilismo é diferente, né? Que a professora está sempre inventando mil e umas. Eu coloquei plástico bolha nos pezinhos das crianças, né? E eles começaram, então, a partir deste papelão costurado que eles fizeram. Nós colocamos um papel pardo, esboçamos um desenho e eles começaram com plástico bolha, né? Fazer o desenho só com os pezinhos. Ah, que interessante. Os toques desse trabalho, eles deram um acabamento com... Fizemos umas buchinhas com plástico bolha, molhava na tinta e nós íamos dando o acabamento com as mãozinhas. Ficou um trabalho maravilhoso e todos adoraram fazer. Quem não vai gostar, né? De botar um sapatinho nos pés e começar a fazer o trabalho. Ao mesmo tempo que é um trabalho proposto, muitas vezes, em sala de aula, tornam o trabalho ao mesmo tempo divertido, né? Ficam ilegais, as crianças se envolvem, vão atrás, fazem, usam e abusam da criatividade, que é o objetivo. É o objetivo. E eu fiz um outro trabalho. Eu faço vários trabalhos, né? Ah, isso que é bom, isso que é bom. Isso que é bom. Eu sou uma professora, assim, que rola no chão. Quando eu faço a expressão corporal, eu sou uma que rola no chão. A gente bota o papel pardo, eles também vão, né? E aí a gente já marca a posição e nós começamos a delinear, né? Fazer o nosso contorno e aí eles escolhem a cor, começam a pintar, fazer o desenho. Como é que eles achavam que eles seriam, né? Naquele momento. Então, eles fazem a cabeça, colocam saia, roupinhas. São momentos que a criança, depois que a gente se torna adulto, jamais vai esquecer. Jamais vai esquecer. Então, eles lembram. Depois vão na quinta, professora, lembra que a gente fez os fantoches. Eles adoram fantoches. Trabalhar teatro é muito bom com eles. Sim, fazer a união de várias artes numa só, né? Isso contribui para a educação, para a cultura, né? Isso, exatamente. É isso aí. E esse ano eu quero trazer, assim, artistas. Eu vou convidar artistas para que os alunos, né? Conheçam a nossa cultura, esses artistas daqui de Pelotas. Então, eu vou convidar os três, quatro, assim, para que eles vão na sala, falem sobre o trabalho deles, como é que é desenvolvido, apresentar esses artistas para esses alunos, né? Sim, valorizar a arte feita em Pelotas. Exatamente, essa é a ideia. Tomara que isso tenha sucesso, né? Ah, prova. Vai, tem certeza que vai ter. Porque tem um que me mandou uma mensagem, assim, professora, no final do ano, eu gostaria de agradecer pelo artista que eu sou agora. E eu achei aquilo, eu fiquei emocionada. Me escreveu uma carta, mas que me tocou, eu disse, professora, eu gostaria de agradecer o artista que eu sou agora. Ah, que legal. Não, é uma contribuição que não tem preço que pague, né? Tu fica lisonjada, fica assim, fica emocionada muitas vezes de ter contribuído para que vários alunos que passaram por ti, hoje são profissionais, né, bem-sucedidos, mas ao mesmo tempo que souberam aproveitar os teus ensinamentos e hoje muitos acabaram se tornando artistas como tu, né? É verdade. Acabaram se inspirando de alguma forma. Isso, é verdade. Isso é muito legal. Conta para nós, então, Marta, sobre o teu trabalho exposto aqui durante o Inutilitários Bazar, assim, só para o pessoal que não pôde vir à exposição poder ter uma ideia de como foi. Pois é, aqui no Inutilitários eu expus dois trabalhos. Um dos trabalhos é uma das séries do dispositivo, né, que são os tablets, que eu peguei, né, aquele pedacinho de céu, trouxe, né, aquele ali a gente vê que é um céu, né, que tem aquela suavidade, né, que tem aquela suavidade, aquela sutileza no trabalho. E o outro, eu já pego mais a parte da luz, eu exploro a luz, eu exploro o contraste daquela borda com a própria superfície pintada. Que já era, né, que já era já um outro, é que como eu te disse, o artista, ele vai experimentando, experimentando e a gente vai, é uma descoberta. Cada trabalho, para mim, vai sendo uma descoberta. E agora eu estou tentou, já com outras ideias, né, outros tipos de trabalho para trazer para o próximo bazar. Coisa boa. Nós tivemos a oportunidade aqui no Agap de assistir a conversa sobre a área de contemporânea com o professor Rodrigo Monteiro, né. O que que, da conversa que teve aqui, tu, de uma forma ou de outra, aplica nas tuas aulas no São José e no teu trabalho como artista, assim, baseado na arte contemporânea? Sim, é, falando em arte contemporânea, conforme o Rodrigo, né, falou, o artista, ele não se delimita mais numa técnica só, né. A gente anda por todo esse campo da arte, a gente fotografia, escultura, gravura, né, videoarte, performance. Então, eu aplico das minhas aulas, né, a escultura, algumas performances, algumas coisas, assim, eu já procuro levar. Quando eu pego, já a parte de, além da escultura, a pintura, a gravura, eu faço. E outras coisas que vão surgindo, assim, conforme vai aparecendo, né, eles vão solicitando a escola e eu vou. Sim, sim. Claro que, geralmente, tem um conteúdo programático, mas, às vezes, tu não precisa se limitar só ao conteúdo. Tu pode explorar, pode sugerir, pode fazer. E aí, porque até as crianças vão se atrair, né, vão poder interagir mais na aula. É que, assim, como eu sou professora de terceira série e de quinta, é bem diferente. É bem. A terceira, o que é que eu pego? Sim. Na terceira eu pego, então, música, teatro, dança, né, e as artes visuais. Eu pego tudo. Sim. E eu exploro tudo. Ah, isso que é importante. Eu exploro a terceira série, é o momento de explorar esses materiais. Então, a gente explora tela, a gente explora o próprio papel, papelão. Com certeza. Tudo vira arte. Não, e até porque, geralmente, as crianças que estão na quinta, desculpa, na terceira série, às vezes, tem oito anos, tem nove, dependendo de que idade ela entra no colégio, mas, geralmente, é de oito a dez anos, né? E é uma época que, geralmente, elas são estimuladas de forma criativa e o professor tem essa importância, essa missão, né, de fazer essa estimulação artística neles, né? Onde eles começam a explorar mais a criatividade, que, às vezes, antes, não foram estimulados até pelos pais, né? Isso é importante, né? Isso, é. Então, na terceira, eu procuro explorar tudo o que eu posso com eles. Sim. É dizer, professora, mas tu inventa. Eu disse, mas claro, a gente tem que estar sempre inventando. Com certeza, é. E, dentro desse teu trabalho como professora, aí, lá no São José, tu, eu peguei até um gancho para fazer uma pergunta da frase que tu colocaste ali no Face. A escola realmente se traduz em um ambiente transformador e produtor de novos conhecimentos? Sim, sim. Essa é a ideia, né? Trazer esses vários, por exemplo, na minha área, esses vários artistas, né? Trabalhar interdisciplinar com os professores, né? Para trazer esse conhecimento e firmar bem para o aluno. Sim. Firmar bem aquilo. Por exemplo, pegamos, por exemplo, agora, esse do pontilismo. Eu trabalhei o Jorge e o Seu Rá. Elas trabalharam a parte da zona rural e urbana, né? E aquilo ali, eu tenho certeza que eles jamais vão esquecer nem o artista, nem o trabalho e nem o que eles viram na zona rural e urbana. Porque ficou muito bem costurado. Isso que é importante, né? Coisa boa. É. Para a gente encerrar nossa conversa, Marta, tu poderias dizer os teus contatos para os nossos internatos procurarem mais e saber mais sobre o teu trabalho? Além do que a gente conversou aqui, Facebook, e-mail. É, eu tenho o meu Facebook, né? É Marta Dutra. Sim. Eu tenho o meu e-mail, é marta__dutra.com.br, né? E vou providenciar com urgência o meu blog, porque já era, já para mim, estava em andamento, mas eu acabei meio que parando. E vou ver se eu boto de novo aqui ou ele novamente. Bota em operação. Em operação, exatamente. Tá certo, Marta. Então, nós aqui do Kindjan agradecemos mais uma vez a tua disponibilidade em conversar com a gente e contribuir mais com a questão da arte em Pelotas, que a gente, como site cultural, faz essa divulgação, essa valorização e é importante a gente valorizar e divulgar o trabalho dos nossos artistas aqui. Que ótimo. Fico sempre à disposição também. Tá certo. Agradeço o convite. Claro, quando quiser. A gente conversa mais uma vez para continuar nessa busca de valorizar e de construir uma cultura em Pelotas mais democrática, mais plural e que valorize quem faz arte na cidade. Sim, exatamente. Tá certo, então. Tá certo, então. Bom, pessoal, era isso, então. Nós tivemos a presença aqui da nossa querida amiga Marta Dutra, né, conversou com a gente aqui no Kindjan. E forte abraço e até mais uma entrevista com mais um artista, músico ou qualquer pessoa aqui da cena cultural de Pelotas. Forte abraço e até mais.